Um homem foi preso durante a noite da última quinta-feira, dia 23, acusado de estrupar suas duas netas de 9 e 12 anos no município de Pinheiro. Um vídeo espalhado pelas redes sociais mostra o exato momento da prisão. Segundo as informações confirmadas pela polícia, a prisão aconteceu no bairro da Matriz, no centro de Pinheiro, após muitas denúncias. O suspeito, identificado pelas iniciais de JACS, foi capturado após as vítimas confirmarem os abusos. Ainda, segundo os dados colhidos pela polícia, os crimes já vinham acontecendo antes, inclusive com outras pessoas da própria família. O suspeito foi levado para o presídio de Pinheiro, onde ficará à disposição da justiça.